Mãe, não é possível, mãe! Você tá fazendo almoço! O banheiro tá lá cheio de água, termina de lavar primeiro pra depois mexer com o almoço! Eu não falei que era pra lavar o banheiro todo? Nossa, filha! Desculpa! Eu não tô fazendo, não! Eu só tava aqui preparando, arrumando, mas pode ficar tranquila, aí eu vou lá terminar de secar o banheiro. Caramba! É que você tem uma mania de fazer tudo pela metade! Meu, começa, termina! Parece que quer ajudar, atrapalha já! Tá bom! Ah, tá bom nada, mãe! Pelo amor de Deus! Agora, essa bagunça aqui, bagunça no banheiro! Ai, vamos sentar um pouco! Tô estressada hoje já! Mas não é possível, mãe! Eu... Por que você tá indo limpar a mesa, as panelas aqui? Por que que já não faz almoço? Nossa, filha! Mas você falou aquela hora que era pra terminar lá primeiro, a mesa tá suja! Eu pensei que eu podia limpar aqui pra depois já pegar o almoço e fazer! Mas se você quer que eu faça o almoço e deixe aqui, eu vou lá e faço, não tem problema! Mas é lógico que eu quero, porque limpar a mesa, a senhora sabe que eu sei! Agora, fazer comida eu não gosto! Vai lá e faz a comida logo que eu tô com pressa! Meu, assim fica difícil, sabia? Tá ficando... Olha isso daqui, mãe! Já é quase duas horas da tarde! Tá bom, filha! Já tô indo lá! Ah, mas que bom, né? Caramba, parece uma galinha fazendo um ninho, anda do lado, anda do outro! E as coisas não andam! Eu tô correndo de um lado pro outro pra terminar essa casa logo! A senhora fala que vem aqui, quer me ajudar, quer fazer as coisas e fica aí não fazendo nada! Começa e não termina, não adianta! Olha, pelo amor de Deus, Paulo! Ai, chega pra lá que eu quero sentar um pouco, eu tô... Olha, tô até com dor nas pernas, você também podia ajudar, né? Tá vendo? Mamãe não faz nada! Eita, Mara! Pega, leve com a sua mãe, hein, meu! Você tá pegando pesado com ela, olha o jeito que você tá tratando ela, meu! Ela vem aqui pra ajudar a gente, você tratá-la desse jeito? Ah, agora até você, então! Vai começar a defender ela! Meu, você fala que ela tá vindo aqui pra ajudar! Mas se for pra ajudar desse jeito, ela tá mais atrapalhando! Vim aqui pra ficar me atrapalhando? Era melhor que não viesse, também! Ai, que saco! Vai você ajudar ela? Por que que você não ajuda ela lá na cozinha? Eita, Mara, ainda vai se arrepender! Ai, ai! O que que foi, dona Elza? Tá tudo bem? Tá, tá! Tá na perna? Não, é só... Tô te vendo gemendo o dia inteiro aí, que você tá andando um lado pro outro aí, com dor na perna? Não, é que eu tô com muita dor na perna, só isso, mas tá tudo bem! Você não quer ir pro hospital, não? Não! Se você quiser, eu te levo pro hospital! Imagina, imagina! Precisa ir ver o que que tá acontecendo! Deixa eu terminar de ajudar a Tamara, depois eu vou pra casa, tomo um chá, entendeu? Deito na cama, melhora! Você devia ir pro hospital! Precisa muito da minha ajuda, falta muita coisa pra fazer! Qualquer coisa você me avisa! Tá bom, pode ficar tranquilo! Oi, filha! Bom dia! Tudo bem? Bom dia, mãe! E aí, melhorou a perna? Porque o Paulo ontem falou que você fez as coisas gemendo o dia inteiro de dor! Não, melhorou não! Não, mas fica tranquilo que eu vou te ajudar do mesmo jeito! Cegada! Ah, que bom! Então faz favor de arrumar essa parte aqui do guarda-roupa, porque ontem eu perdi pra senhora e ficou aí, ó! Olha essa bagunça! Arruma tudo, depois eu vou te falando as outras coisas que eu tenho coisa pra resolver hoje! Tá bom! Eu vi que sua mãe chegou! Tá lá, tá melhor? Diz ela que tá melhor, né? Mas tá com aquela cara lá! Ó, eu já vou, sei que tem um monte de coisa pra resolver, viu? Não começa a me pedir nada hoje! Mara, essa dor que sua mãe vem sentindo já vem de dias, ela já tem uma idade avançada, você devia marcar um médico pra ela! Eu sei que você precisa da ajuda dela, mas você deveria cuidar dela! Parece que você não conhece a minha rotina, a loucura que é! Se ela quisesse me ajudar, ela pedia! Ela tá aí, tá fazendo as coisas, eu preciso que ela me ajude! Você vai fazer o quê? Você não se move também, né? Ai, ó, eu já tô saindo que eu tenho que resolver minhas coisas, tá? Se vira por aí, Mara! Eita, Mara, não valoriza a mãe mesmo, viu? Quem dera se eu tivesse a minha mãe aqui pra poder me ajudar e eu poder cuidar dela, viu? Deixa eu ver como que a Dona Elza tá! Dona Elza? Dona Elza, tá tudo bem? O que que foi? Não, eu não tenho perna que tá doendo muito Senta um pouquinho aqui, senta Eu falei pra senhora, eu preciso ir no médico Nossa, como que seu pé tá inchado? Não, vamos pro médico, vamos, vem Vou te levar pro hospital, vamos lá Não, não precisa não, tem muita coisa pra mim fazer ainda Não, aí depois a Tamara... Deixa que de tarde eu vou, a Tamara não tem tempo pra fazer Deixa eu fazer as coisas primeiro A Tamara já saiu, quando ela chegar eu explico pra ela, bem? Vamos lá, eu levo a senhora no médico e a gente já vê já o que tá acontecendo Paul, você tinha que ter me levado pra casa, Paul Mas como que você ia ficar na sua casa desse jeito? Meu Deus do céu, eu me viro, eu dou um jeito Agora eu já não tenho como ajudar a Tamara E você vai me trazer aqui pra atrapalhar ela? Não é questão de atrapalhar, Dona Elza, você não tem como ficar na sua... Primeiro que não dá nem pra subir na sua casa que tem um monte de escada A senhora fica aqui um tempo com a gente Até fazer todos os exames e descobrir o que que tá acontecendo Você viu que o médico falou, você precisa de repouso Eu sei, eu sei, mas eu não quero ficar atrapalhando a vida da Tamara, não Mas isso não é atrapalhado, Dona Elza Eu quero ajudar, se não dá pra me ajudar, atrapalhar, eu não vou Fica tranquila que a Tamara conversou, tá bom? Aqui você não vai atrapalhar nada Sempre ajudou a gente e agora que a senhora tá precisando, a gente não vai ajudar você? Fica tranquila, tá bom? Meu Deus, que bagunça é essa aqui fora? Cadê a minha mãe, Paulo? Ó, sua mãe tá lá na sala, só que é o seguinte Levei ela no médico O que que foi? Ela tá de cadeira de rodas Como assim, Paulo? Você tá louco? Calma, calma, calma que eu vou te explicar tudo Ó, o que acontece? Acabei de fazer esse café, ó, você aproveita até levar pra ela O seguinte Chegamos, fui lá no hospital, o médico fez alguns exames E constatou lá, ela tá com um problema grave na coluna dela Ela não posso... É, o amor dela, dor na perna, agora é coluna Esses médicos nem sabem o que fala também, né, Paulo? Eu sei, mas eles pediram pra fazer um monte de... E o que que vai fazer agora? Quando que ela vai ficar sozinha na casa dela? Não tem como, aquele monte de escala que ela vai ter que ficar aqui Eu falei pra ela Eu falei, ó, Dona Elza, vamos lá pra casa que a gente cuida de você Ai, cuida! Cuida que jeito? Se eu não dava conta de cuidar da minha casa, ela tinha que me ajudar Agora eu vou ter tempo pra cuidar dela como, Paulo? É, mas ela teve a vida inteira pra cuidar de você quando você era criança Não tinha tempo Ô, Tamara, na boa A última... Essas últimas semanas que eu vi a forma como você andou tratando sua mãe Meu, ridículo isso daí, cara Por umas coisas tão bobas E outra, eu tô em casa, eu ajudo, não existe um negócio desse Sua mãe não é obrigada a ficar cuidando Você sim é obrigada de cuidar dela Agora, entendeu? Ó, vamos ser sinceros Coloca a mão na cabeça As coisas que você anda fazendo com a sua mãe Sinceramente não se faz nem com o cachorro Se eu tivesse a minha mãe aqui ainda junto comigo Jamais eu trataria a minha mãe dessa maneira E cara, Tamara, olha aqui na boa Você não é essa mulher rude que você tá se tornando, não Cara, sua mãe tá precisando de você Ela tá precisando de sua ajuda, do seu apoio Você acha que ela tá bem do jeito que ela tá? Agora é hora de você se redimir com tudo que você anda fazendo com ela E dar apoio, amor e carinho pra ela E o resto da casa fica com ela Pode deixar que eu arrumo Eu dou um jeito, eu dou meus pulos E se tiver que contratar alguém, eu contrato alguém pra ajudar aqui em casa Pelo jeito que você fala, parece que eu sou ruim Na verdade, eu sei Eu perco a cabeça às vezes com ela Eu tô errado Mas só que a minha cabeça é cheia Cheia de coisa pra resolver Você sabe, a minha rotina é uma loucura E... Ai, que saco, tá? Eu vou cuidar dela E já que você tá falando que você vai me ajudar Que vai fazer o que tem que ser feito Eu não esperava Pensava que essa dor na perna dela era qualquer besteira Na verdade, eu pensei que ela só cansada Não é, mas não é O médico falou que tem que cuidar Eu fiz esse café, eu levo pra ela Leva pra ela Sabe o que sua mãe precisa de agora? Um pouco de amor e carinho seu Que é o que tá faltando muito tempo Mas para de falar assim, eu faço Não é que você... Ah, é que você tá me pintando como ruim, tá? Não é, amor Pensa um pouquinho Você vai ver que você não tá certa Mãe? A senhora tá bem? Eu trouxe um café pra senhora Samara, antes que você comece a falar Deixa eu já falar pra você Eu tô aqui Contra a minha vontade Você conhece o Paulo Ele que quis me trazer pra cá Mas eu não vou ficar aqui Eu vou pra casa Vai ser difícil pra mim entrar Entendeu? Por causa das escadas Mas eu vou ficar lá Depois que eu entrei, é tranquilo Para com isso Eu vou pra casa A gente vai cuidar da senhora, mãe Eu sempre falei Quando eu estivesse mais velha Eu não ia dar trabalho pra vocês Agora eu já vou começar Imagina Eu quero ir pra casa Mãe, pelo amor de Deus Como que a senhora vai conseguir Entrar dentro da sua casa Com aquele mundo de escada Num apartamento A senhora mora no quarto andar Não tem elevador Não tem como Pelo que o Paulo falou Eu tenho um monte de exame pra fazer Aqui é o melhor lugar pra senhora ficar Não tem condição É impossível a senhora me falar Que vai pra casa A gente vai ficar com você aqui Filha, olha pra mim Eu não posso sair dessa cadeira O médico falou Se quando eu vinha pra cá E tentava te ajudar De todas as formas Você já ficava nervosa E me tratava daquele jeito Imagina agora Que eu não presto pra nada Não vou fazer nada Pra te ajudar Eu posso até encostar Essa cadeira de roda E tentar te ajudar Mas vai ser tentativa Eu tenho impressão Que não vou conseguir te ajudar Pelo amor de Deus Mãe, olha Me desculpa Eu sei Eu não devia ter falado Com a senhora daquela forma Eu tava cansada Eu tô esgotada E acabei descontando Na senhora que não merecia Me desculpa A senhora vai ficar aqui Eu vou cuidar O Paulo tá aqui o dia todo Ele trabalha em casa Não vai ser um peso nenhum Tá bom? A gente vai fazer tudo Que tiver ao meu alcance A senhora fez tudo Pra mim a vida inteira Eu tava errada Eu reconheço O Paulo Também já conversei com ele Graças a Deus Eu tenho um bom marido Que também vai me ajudar A cuidar da senhora Então não é pra senhora Se preocupar Não é pra tentar lavar a louça Não é pra tentar fazer nada Aqui em casa Tá bom? Nem que eu tenha que contratar Alguém Fazer alguma coisa Pra gente dar conta de tudo E a senhora poder fazer O repouso que precisa Pra depois suas pernas Voltar ao normal A senhora andar E seguir a sua vida Porque eu sei que isso Pra senhora é importante Não, tudo bem, filha Eu concordo com você Eu tô mesmo Sem opção nenhuma Porque Aquelas escadas Não dá pra subir Eu vou ficar aqui Vou aguentar isso aqui Em nome de Jesus Minhas pernas Vai melhorar Vai sim E logo eu volto A te ajudar de novo Tá bom? Mãe Não precisa mais Se preocupar comigo Agora a gente vai se preocupar Apenas com a senhora Tá bom? Vai dar tudo certo Então ó Vamos fazer o café Eu vou ali preparar Alguma coisa pra senhora comer Tá bom? Vai ser muito bom Eu vou cuidar da senhora E a senhora vai ver As coisas vão melhorar Em nome de Jesus Tá bom? Tá bom, obrigada Parabéns, Vilmar Eu vi o que você falou Pra sua mãe É isso mesmo que ela precisa Nesse momento É do seu apoio Eu sei que você vinha Super atarifada Ao longo do tempo Mas nada justificava A forma que você Viu tratando a sua mãe Agora é a melhor hora Que você tá tendo A melhor oportunidade Que você tá tendo De demonstrar tudo E fazer tudo Que ela fez pra você Um dia, tá? Fica tranquila Que eu vou te ajudar Com tudo, tá bom? Tá bom Vou preparar Alguma coisa pra ela comer Isso Pra depois me dar um banho nela Que chegou do hospital agora, né? Tá precisando de um banho Sim, ó Só lembra Amanhã é uma só E a gente tem que valorizar, viu? Sim, obrigada Por me apoiar e me ajudar, tá bom? Nada Te amo Obrigada por ter levado ela Pra você levar ela pro hospital também Porque eu nem Tinha me atrapalhado nisso Relaxa, fica tranquila Tá Deixa eu fazer alguma coisa Com tudo Tinha me atrapalhado nisso Tinha me atrapalhado nisso Obrigado.